Comando PNTL, município Aileu, planeia, estabelece posto de segurança RAD, completa a estrutura do Conselho Polícia Bento Comunitário e a SUCUNEM, na BCD, o que estabelece. Comandante PNTL, município Aileu, superintendente Zórdio Monteiro, atua o plano, né? A fone realiza o encontro do Conselho de Segurança Municipal com comandante Esquadra RAD, agente PNTL, oficiais Polícia SUCUNEM, autoridade local no Líderes Comunitários XIRA e a salão veterano do município Aileu, quarta-feira, semana, né? O plano pode assegurar a final de 2021, e está com o esforço a tomar, a Tubele, a completa estabelecimento do Conselho Polícia Bento Comunitário, e a SUCUNEM, na BCD, agora, se dá a estrutura do Conselho Polícia Bento Comunitário. A SUCUNEM é parte da remissão linear, a rua é parte da liquidez, a SUCUNEM é parte da laula. Teiro argumenta, comando mostro planeja se estabelece posto de segurança RAD, e a FATIN-NB durante nem identifica o risco do conflito. Relaciona o estabelecimento posto de segurança, que estabelece, claro, Itaíra plano estabelece posto de segurança, e a FATIN-NB, que é o risco do conflito de comunidade, a FATIN-NB, que é a identifica a ONU, e a FATIN-NB, que é a cooperação do liderança comunitário, a autoridade local, que facilita a FATIN-NB a construir o posto de segurança, e a FATIN-NB, que é o orçamento do Estado, e depois a FATIN-NB foi estabelece. A Autoridade de Segurança Mós da ONU e a ONU coordenação com a liderança comunitária na autoridade local podem identificar a FATIN, mas também é o orçamento do seu governo. Enquanto o FATIN-NB é identificado, a Nessan ida ia desolir a Eleu Vila, e a Luru direção da Eleu Dili, não ida e a Mota Consim não me baliza o capital dele. O seu município é Eleu, Tomé Fernandes, RTT. Tchau, tchau, tchau.